Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair pro canal, beleza, galerinha? Então se você quer que a série não acabe, ó, a série só não vai acabar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, galera Porque, meu, às vezes eu acho que é o YouTube que não mandou pra vocês, às vezes vocês tão enjoando da série Então, meu, deixa muito like aqui embaixo também, galera, eu sei que vocês querem muito a serada nos vídeos Então, meu, deixa muito like aqui no vídeo Que se bater 15 mil likes, galera, eu vou chamar ela quase todos os dias pra gravar Todos os dias não dá, porque é complicado, né, galera, não é todo mundo que tem todo dia pra gravar Mas eu prometo vários e vários vídeos com ela e com todos os personagens, sei lá, Sakura, Naruto, várias pessoas vão voltar aqui na série Então, mano, se você quer, deixa o seu like aqui embaixo, ó, o seu likezinho aqui embaixo Porque é muito importante e assim eu vou saber, beleza? E, bom, esse episódio aqui tá muito legal e tá muito triste também, galera Então, fiquem com o vídeo agora Ai, já descobri quase tudo que eu precisava sobre o filho daquele Kawaki Ai, meu Deus do céu Agora é só colocar as coisas em prática Que eu vou conseguir o que eu quero Eu vou conseguir salvar a vila desse cara Ai, depois de tanto tempo, de tanto tempo, de tanto treinamento Eu realmente vou conseguir acabar com essa guerra Então é isso Ai, meu Deus do céu, hoje foi muito difícil treinamento Nossa, a salada não colocou os quadros aqui ainda Meu Deus do céu Tio Sasuke? Tio Sasuke? Ah, Boruto já chegou? Ah, cadê você? Ah, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, você tá com o cheeseburger? Eu quero, 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 quero Então, esse hambúrguer é pra você mesmo que eu fiz, ó Tem vários aqui, hambúrguer, amém Por que que você tá fazendo um monte de coisa que eu gosto? Sabe que eu amo hambúrguer? Vem cá, ó, tem um bolo, um bolo do seu sabor favorito Quer ver, ó, um lá na mesa, vem aqui, vem aqui Por que você tá fazendo tudo isso? Vem cá, não, não, calma, calma, relaxa, ó Vem cá, ó, aqui, ó, ó Tem um bolo aqui pra você já, ó, ó, tá? Por que você tá fazendo tudo isso? Deixa eu trocar esse bolo aqui Ai, peraí, peraí, que quebrou Não, calma, já vou explicar Jesus, isso tá muito estranho, explica logo Calma, pera, calma, peraí, aí, ó, o bolinho aqui, ó Come um pedacinho antes Não quer bolo? Não quer bolo? O que que tá acontecendo? É que eu queria deixar você feliz antes de contar essas coisas Contar o quê? Isso vai ser difícil tanto pra mim, tanto pra você Porque você foi praticamente um filho pra mim também Ah, eu vou morrer agora? Não Mas Existe uma missão Que foi dada pelo Hokage Ah, pelo meu pai, ah E eu também concordei, todos concordaram porque É uma missão que só você pode fazer Uma missão? É Boruto Continua, vai, quero saber que missão é essa Você vai ter que se afastar da sua família Dos seus amigos E da vila inteira Quê? É uma missão onde vai envolver uma investigação muito demorada Muito demorada mesmo Não, mas calma Não posso fazer isso Eu só tenho dois filhos Eu tenho Eu tenho que Eu sei, mas Boruto, olha só Importante Só você pode fazer isso Só você tem Eu só As pessoas O seu pai só tava esperando os seus olhos aparecerem, entendeu? Mas por que eu? Por que eu? Eu tenho dois filhos Eu tenho um que salvou a vila do Kawaki, Tio Saki Eu sei, Boruto Mas olha só Você vai ter que investigar Olha, eu vou te falar a missão agora Bom, sabe que há muito tempo eu era um andarilho Que ficava investigando Até que minha família me odiava Porque achava que eu não gostava A Sakura sabia, mas a Sarada não sabia, né? Porque não sabia porque eu ficava andando por aí É, eu sei Na época de escola ela ficava mó triste Que alguém não dava muita atenção pra ela, né, senhor Sasuke? Mas eu salvava a vila mesmo não estando na vila, entendeu? Ai meu Deus O que você fazia naquela época? Eu investigava seres que poderiam ser mais fortes que a Kaguya Meu Deus do céu, cara Então, olha Você vai ter que fazer a mesma coisa agora Já que você possui olhos mais avançados até que o meu Os seus olhos são mais avançados que o meu? Não, é que eu já tô mais velho, entendeu? Eu já tenho Eu não posso fazer mais essas coisas, entendeu? Você tá querendo dizer que eu vou ter que sair da vila? É Pra investigar esses seres Tá, a verdade é que eu tenho que investigar coisas aqui, entendeu? Coisas que tá acontecendo aqui E você vai ter que investigar coisas que tá acontecendo lá fora, entendeu? Mas e o Saruto? E a Naomi? Eu vou cuidar deles, calma Mas eles vão crescer sem mim Eles são uma criança ainda A Naomi nem sabe andar ainda Eu sei, mas pensa o seguinte Você vai tá salvando eles, entendeu? Não Salvando eles Não, eu não posso aceitar essa missão Eu não posso aceitar essa missão Eu sei, é difícil pra mim também, Boruto Eu sei, eu também Ai, deixa quieto Não, eu aceito a missão Mas eu vou só depois que eu derrotar o Kawaki Você fala isso pro meu pai Só depois que eu derrotar o Kawaki Aí eu faço essa missão com todo o orgulho possível de um ninja Fala pra ele Mas não sei se vai dar certo, tá? Não, tio Sassi Eu só vou depois que eu derrotar o Kawaki A missão já tá carimbada Tudo bem, mas você fala pra ele Que eu vou derrotar o Kawaki antes Porque ele é meu inimigo Eu tenho que salvar ele E eu tenho que salvar todo mundo dele Tá ouvindo? Tô ouvindo Então você fala pra ele que eu vou salvar a vila antes E depois Tá, olha, mas eu tô triste, sabe? Eu vou ficar muito triste também quando você for Ai, meu Deus do céu Você vai ficar triste? Imagina eu que eu vou ter que ir Não vou ver meus filhos crescer Não vou ver... Você sabe que você é que nem um filho pra mim, não sabe? Eu sei Tô, Tassi Você também é como um pai pra mim Então Tá, eu vou lá falar com o Hokaki, tá? Tá, você fala pra ele Que só depois que eu derrotar o Kawaki eu vou E depois eu faço isso Eu vou indo lá Meu Deus do céu O que foi essa missão? Ai, então quer dizer que eu vou ter que investigar Esses caras Esses seres mais fortes que a Kaguya Ai, na verdade eu acho que ele tá falando daqueles outros subs, né? Tá Tudo bem Tudo bem, tá Vamos ver se a Sarada pode ir comigo nisso Ou sei lá Eu vou ter que ir sozinho Eu não sei o que eu vou fazer ainda Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra mim Isso é muito pra mim Isso é muito Ai É muito mesmo pra minha cabeça Ai, tá Deixa eu comer um hambúrguer Aqui Amo hambúrguer Meu Deus do céu Eu como, meu amor Isso eu vou sentir falta até das comidas daqui Meu Deus do céu Como que eu vou comer em outro planeta Em outra dimensão Não sei O que eu vou fazer da minha vida lá Ai, mas eu tenho que começar a me acostumar É pro bem da vida Ai, meu Deus do céu Eu vou sentir tanta falta disso Ai, meu Deus do céu Como que eu vou contar Isso pro Saru E pra namor Meu nome nem é Nem tem Você Você Eu Eu mesmo Eu mesmo Quantas vezes Eu vou ter que falar pra você Não aparecer na minha vila Eu mesmo Eu mesmo Quantas vezes Eu vou ter que te falar Pra não aparecer Na minha vila Você vai me pagar agora Entendeu? Você Tudo que você fez pra mim E pra minha família Para de destruir A minha vila, Kawaki Você sabe que você não consegue me derrotar Mas você Você Mexeu com a minha família E agora Você vai sofrer as consequências disso Você mexeu com a minha também, Kawaki Você também sempre mexeu com a minha Mas a sua era pra ser Porque você não Aceitou o plano dos deuses E eu nunca vou aceitar Esse plano Inútil Você Você está me irritando O seu plano Sabia que você está me irritando, Boruto O seu plano é inútil Você é inútil Sua família é inútil, Kawaki Tudo é inútil Sempre Você chamou que a família é de inútil? Chamei, Kawaki Chamei Você está me irritando, Kawaki Eu vou acabar com você aqui agora mesmo Eu vou falar uma coisa A guerra está por vir E eu vou sucumbir você Eu vou destruir Desabar você Você só vai ser tralha Kawaki O exército está por vir Você nunca vai ganhar de mim Nunca mesmo Nem que esse seu exércitozinho de Zetsu Nunca vão ganhar de mim Tem Zetsu Tem Endotensei Tem Enaomi Tem Saruto Tem pessoas que você tem Imagina que está lá Eu sei Eu sei do seu Muda a sua missãozinha Eu sei Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Kawaki Como você sabe? Eu sei Eu sei Eu sei de tudo isso Poruto Como você sabe disso? Como você sabe Poruto Ai, ai, ai Poruto O que foi? Sim, está morto Kawaki Se você Já foi Então quer dizer que o exército dele vai vir em dia do Tencei Zetsu Naomi Saruto Meu Deus O que ele vai fazer na vila? Meu Deus do céu E como ele sabe da minha missão? Que só o tio Sasuke, o meu pai e as pessoas de cargo alto do Hokage sabem Algum espião Tem alguém que está trabalhando pra ele Tenho certeza Alguém Alguém importante está trabalhando pra ele Eu preciso descobrir isso urgente Porque não é possível Eu acabei de descobrir essa missão E ele já sabe Não, 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 não Tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada aqui E aí E aí E aí